Bom dia, o meu nome é Andréia, sou professora. Bom dia, o meu nome é Eduardo, sou agente de estacionamento. E a gente se conhece, nós vamos fazer 25 anos de amizade. A gente se conheceu há 24 anos atrás, e desde lá a gente mantém uma amizade de 25 anos. E essa amizade é um, vamos dizer assim, um porto seguro. A Andréia, para mim, é como a gente vê na Sagrada Escritura, Jesus que teve o apoio de Sirineu. Então eu vejo a amizade como esse Sirineu que ajuda-nos a carregar a cruz do dia a dia. E a gente, além de ser amigos, a gente tem muita coisa em comum, principalmente o nosso trabalho na igreja, que foi Deus que nos uniu, né? Essa amizade é tão forte, a gente viveu tantas coisas, porque a gente também tem um amor muito grande a Deus e a igreja. Isso nos ajuda a superar momentos difíceis da nossa vida, né? Quantas vezes eu chamo a Andréia de irmã, né? E quantas vezes eu ligava e falava, irmã, me ajuda, né? Porque eu preciso de ajuda. Então o amigo é aquele que realmente dá o apoio, sustenta na caminhada, no dia a dia. A amizade é tudo. E se você tem um amigo, né? Que é amigo de Deus, né? Isso eu acho que é muito mais valioso pra gente. O que a gente aprende é que um completa o outro, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, mas amizade existe, né? Entre um homem e uma mulher? Sim, a amizade existe e essa amizade fortalece-nos para enfrentar as batalhas do dia a dia. Quando eu perdi minha mãe e meu pai, né? Em menos de dois anos, o Du esteve ao meu lado. Eu passei por um momento mais difícil da minha vida. Uma das coisas que eu me lembro bem, a irmã vai lembrar bem também, é o trabalho que a gente fez de preparação, né? Junto com o Monsenhor Luiz Carlos, que nos apoiou, nos ajudou, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, em Madrid. Pra ir pra Madrid em 2011, né? Então, foi um momento de muita alegria, de preparação, dois anos de preparação, né? Aquilo nos alegrou tanto. Chegar lá também, viver aquele momento da jornada, né? Juntos, né? Então, isso é uma coisa que transborda o coração. Seja nos pequenos momentos ou seja nos grandes momentos, a amizade faz a diferença. Maravilhoso, gente! Nossa, a amizade é uma das relações mais preciosas que nós temos. Eu sou fruto de muitas amizades, tenho o que tenho, sou o que sou, porque muitas pessoas já passaram pela minha vida e já me ajudaram tanto. Quem nunca precisou, né? De um ombro amigo, como faz bem um ombro amigo? Você poder desabafar sobre os assuntos da sua vida, sem julgamento, sem crítica, sem ficar ali medindo as coisas, né? E também as partes boas, né? Claro, comemorar as conquistas do lado de uma pessoa querida, se divertir. Estar entre amigos é uma maneira muito eficiente da gente se manter saudável. E pra gente bater um papo sobre isso, falar sobre a importância de cultivar bons relacionamentos, hoje eu converso aqui com a psicóloga Cristi. Bom dia, Cristi! Seja bem-vinda! Bom dia, obrigada! Que bom que você tá aqui! Fala pra gente, então, os benefícios das amizades pra saúde mental. Bom, como a gente viu agora há pouco, né? Uma das principais coisas é o apoio, é o suporte emocional. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, isso tudo faz com que a gente produza bem-estar. Mexe até com a nossa parte fisiológica, né? Produzimos mais ocitocina, hormônio do bem-estar, dopamina, né? Que também envolve o bem-estar, o prazer. Produzimos menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso influencia também em menos doenças cardíacas, hipertensão, câncer. Então, de um modo geral, tanto na parte fisiológica, quanto em relações, habilidades sociais, isso também produz um benefício. Aprendemos a nos relacionar melhor, a nos comunicar melhor com as pessoas nas relações, né? Dentro dessa pergunta, dessa sua resposta, na verdade, tem uma colocação, tem uma senhora que me escreveu, ela é telespectadora do bem, se coloca assim, né? Meu marido não tem amizades e vejo ele muito depressivo. Como que, na idade mais avançada, as pessoas podem se envolver mais, relacionar, mesmo tendo uma sensação de não ter mais sentido na vida ou de não sentir mais vontade de fazer amizade, Cristian? Os estudos mostram, né, Dani, que quanto mais interações sociais as pessoas têm, menos elas desenvolvem doenças como fisiológicas, hipertensão, sintomas de depressão, ansiedade, né? Então, geralmente, essas pessoas precisam ter um senso de pertencimento. Pertencer a uma comunidade religiosa ou até mesmo de clubes, né? Sim, social, né? Atividades físicas. Isso tudo favorece para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, não desenvolver problemas como depressão. Entendi. As estratégias que podem ser adotadas para fortalecer uma amizade, né? O que as pessoas podem fazer para fortalecer as amizades? Se a gente reparar bem nessas estratégias, percebemos que a melhor estratégia é você ser um bom amigo. E como é ser um bom amigo? Oferecer apoio, estar presente, ter uma escuta ativa do outro, permitir que o outro seja autêntico e ser autêntico também, né? E isso tudo gera esse vínculo importante da amizade. Quando você fala do vínculo da amizade e a gente pensa em amizade, né, gente? A gente normalmente calcula aquela amizade. Ah, cresci com ela. Ah, estudei com ela. E aí você sente na obrigação de que essa amizade tem que ir até o final da vida. Ou as pessoas que vão passando pela sua vida. De repente você consegue criar uma amizade hoje, a partir de hoje, já numa idade, né, mais avançada e tal. As pessoas, elas têm essa relação com a amizade de que precisa ser todos os dias, um contato diário. E não. Fala um pouquinho para nós dessa relação da amizade que existe o tempo e o espaço. Bom, uma amizade boa é aquela que você passa o tempo sem se ver e parece que nada mudou. Não é mesmo? Sim, verdade. Existe uma conexão, né, que vai para além dessa comunicação intensa. Claro que é importante a gente manter uma comunicação ativa, né, manter esse contato. Mas ela não precisa ser necessariamente diária. Essa conexão, ela existe por identificação, por gostar das mesmas coisas, por ter os mesmos valores. A gente procura sempre algo de igual no outro. Nós temos a mesma crença, a mesma atividade física que gostamos. Buscamos por essa semelhança. Entendi. Se identifica com a pessoa, né? E quais são os sinais, Cris, que a gente pode perceber que essa amizade é boa para nós? Porque a gente, numa relação, a gente não se percebe muito, né? A gente só vai perceber quando está lá sofrendo, ou quando acontece algum prejuízo, ou acontece alguma coisa trágica, às vezes uma coisa muito difícil. Mas que sinais que a gente pode perceber que aquela pessoa é um bom amigo para nós? Um bom amigo é aquele que produz boas risadas, bons momentos, traz um bem-estar de estar junto. É uma pessoa que te incentiva, te motiva a ser uma pessoa melhor, a desenvolver qualidades, a desenvolver, até profissionalmente falando. É uma pessoa que está ali para acrescentar na sua vida. Sim, acrescentar. E normalmente, né, a gente estava falando sobre a escuta, sobre o acolhimento, nessa amizade, nesse vínculo. Como que um amigo, ele pode se colocar numa situação difícil com o outro? Porque como ele pode ajudar na superação de momentos difíceis? Eu acho que é até difícil encontrar palavras para esses momentos, né? Momentos difíceis como o luto, por exemplo. O principal disso, o apoio, nem sempre vem por meio de palavras. Vem de estar junto, de um abraço, de escutar. As pessoas precisam ser ouvidas nesse momento. Ouvidas com verdade, com autenticidade. Permitindo que o outro viva a sua dor. Viva a sua dor. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Porque tem muitas situações que as pessoas acham que ela precisa dar uma resposta. Sim. Né? Sim. Ah, eu venho aqui, quero falar com você porque acabei de sofrer uma situação, né? Uma pessoa querida morreu. Ou eu fui demitida, ou eu me separei, ou aconteceu alguma coisa comigo, tô muito triste, tô se sentindo pra vida. O outro tem uma sensação que ele precisa dar uma resposta. E não precisa, então? Não necessariamente, né? Eu acho que o primeiro passo é você emprestar o seu ouvido. Emprestar o seu ombro, né? O que costumamos dizer. O outro, na sua dor, ele quer ser ouvido. Nem sempre você vai precisar dizer alguma coisa. Então, o fato de você ouvir já traz o acolhimento necessário. Interessante. Qual a importância, então, do falar? Bom, o falar talvez seja uma questão mais pontual, né? Se você for falar pra dar um... Produzir um sentimento de bem-estar no outro, é importante. O cuidado que precisa se ter no falar é de não produzir comparações e julgamentos. Mas eu fiz isso, mas com fulano foi assim, né? Ou trazer uma invalidação daquele sofrimento. Essa fala precisa ser no sentido de dar suporte, de abraçar o outro. Um exemplo aqui, né? Pra gente concluir a nossa entrevista, Cris, as pessoas falam assim, amigo que é amigo, diz sim pra tudo, empresta dinheiro, né? Ah, tô sem dinheiro, amigo, empresta aí. Tem amizade que não sabe dizer não, né? E se sente numa obrigação, né? Aquela demanda, aquela cobrança. Amigo também pode dizer não? Deve dizer não. Deve dizer não. Nesse não, ele ensina também sobre o respeito a si próprio, o respeito ao outro. Quando ele respeita a si próprio, ele também tá respeitando o outro. O não pra ele, por exemplo, nessa situação, ele de repente não dispõe dessa quantia financeira e acaba emprestando. Isso afeta, inclusive, a relação de amizade. Exatamente. Então, precisa ter muito cuidado, saber dizer não no momento certo. E o amigo de verdade, ele vai entender se não. Pode não gostar, né? Pode não gostar. Depois ele vai elaborar e vai entender que se não foi... Sim, depois ele vai dizer, poxa, ainda bem que ele não emprestou, porque aí eu fui, procurei outro trabalho, arrumei um frilo, fui fazer outra coisa pra conseguir o dinheiro. Porque, na verdade, como você disse, que eu acho muito importante, né? Se respeitar pra respeitar o outro também. E a amizade é feita disso. Acho que esse é o verdadeiro amor, né? Sim. É como a gente se ama, é que a gente vai amar o outro. Amar o outro como a si mesmo é primeiro entender como a gente se ama. Como a gente vive. Muito bom, Cristi. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi bom fazer a nossa amizade hoje. Muito obrigada, foi um prazer. Ai, que bom.